Olá você que se liga aqui no Jornal da Fronteira, o Colégio Municipal Castro Alves faz a entrega do primeiro certificado do curso de robótica nessa tarde aqui no Colégio Municipal Castro Alves. Vice-prefeita Bianca Maram Bertamoni, também o secretário de educação, Evandro Vargas, conversou com a gente e falou a satisfação desse passo muito importante aqui para a escola municipal. Isso mesmo, nós estamos bem felizes, nós estamos tendo 40 formandos do primeiro curso de robótica, uma iniciativa pioneira aqui na região onde as nossas crianças aprendem a lidar com a robótica, com a informática, mas acima de tudo também desenvolvem raciocínio lógico, matemática e nós estamos muito felizes de estarmos fazendo essa primeira entrega de certificados. Continuaremos com essa parceria com o SESI para desenvolver cada vez mais as nossas crianças. Então aqui hoje estão se formando crianças da escola São Silvestre, Jacó Maram, Luiz Savoldi e também do Castro Alves. Foi desenvolvido durante esse ano, nós tivemos que dar uma parada durante a pandemia, mas esse ano retomamos com força total e o ano que vem teremos com certeza mais unidades escolares. Então a gente atende alunos dos bairros e aqui do centro da cidade, esse espaço meio que veio para fortalecer o desenvolvimento educacional das nossas crianças, onde eles podem desenvolver o raciocínio lógico, a matemática, enfim, questões de lógica e isso nos engrandece, nos felicita ver que o trabalho está sendo realizado pelos nossos professores, pela direção das escolas e a participação dessas crianças. A gente percebe a alegria deles de estar participando e ter a oportunidade de estar participando de um curso, de uma oficina desse nível. Então nós somos os pioneiros na região, hoje já desenvolvem em outros lugares, mas a gente tem esse privilégio de ter sido os primeiros a desenvolver na rede pública municipal de educação e o ensino da tecnologia maker de robótica. Eles desenvolvem, montam o projeto, desenvolvem e depois executam. Então é possível perceber, como foi visto aqui na apresentação, onde eles construíram vários robôs, vários joguinhos, enfim, para se relacionar com os colegas e diversas atividades desenvolvidas em sala de aula.